Ele ia sair driblando todo mundo, tá, João? Qual a gola? Caraca, já começou a fazer? Aí, o papo é pro lado de casa Tá chocou, William? Deixa eu dar uma olhada Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não 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 Já entregou, João? Não é, João Abrigo, abrigo O branco fez panela, o branco, hein? Qual foi a parte que tu me escutou? O branco é o time Vai trocar a bola Os dois estão impacientes com vocês, os dois, velho Dois, 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 dois É impaciente já, agora tu vai não Vem, vem, vem Vem, vem, vem Como é que é, Nescau? É 10 em pedra Boa dona Ei, chapa morta, hein, Léo Melhorou a chapa agora, hein? Se parar aqui, aqui, se parar aqui Não vai ficar parado, não É pra movimentar o corpo que tu tá falando É pra movimentar o seu ombro Quero pra não, não Vai, Léo Vai, Léo Vai, Léo É, Léo É, Léo E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL